Bora! Vou tentar jogar uma aqui Não 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 Caramba Tem um online Ah o cara, o cara ta aqui no aran Vamos ver se Ela vai que vocês Fiquem excitados quando eu vou na terra veco Eu sou doido, e já to... Tô gravando ali, eu não tirei o compão aí Vai mano, tô gravando pra ganhar essa merda Irmão, você fez? Pronto, tô aqui, acabei de agir sozinho Peguei o tio só Não tô mentindo Um detalhe, eu falei que eu não ia comprar igual a salvação Eu não ia comprar igual a salvação Ai... Eu quis ir, esse cara é mesmo Eu não sabia o que eu ia dar Ah, soltado Mano, mano Na moral, vou deixar vocês até escolher a skin Porra, Léo, escolhe a minha skin, pode escolher Eu já agradeço, não confia, tá? Não confia aqui, olha, pelo amor de Deus Não confia aqui Não confia aqui Não confia aqui Valeu, escolhe a minha skin aí Campeonato Projeto Ou SKTT Ai, é pro projeto pra combinar com a minha Beleza Opa, Ranel Opa, Ranel Não quer trocar e... Ai, não, não tinha Que isso, é recusador Esse cara jogou os campeonatos Beleza, moleque Show, show, show Show, show Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Por que? Não, não Não, não, não é 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 Que troca Que porra é essa É É nice Meu Deus Vai, mano Inicia aí Meu Deus Cara, eu cliquei em recusar sem treme Não é Você pode saber É legal que você deu isso Agora vai cair um campeão que eu nunca joguei na vida Agora vai cair um campeão que eu nunca joguei na vida Gostei ele Eu vou cair com o Kremlin Eu vou cair com o Kremlin Aí vai ser bom Eu nunca joguei na vida Aí eu caio de azir né meu main né Agora eu tenho a verdade Eu tenho a verdade Vamos fazer alguma coisa diferente Vamos fazer alguma coisa diferente Eu sempre pego a parte Em ou ou são Nossa Que lixo Quando o Kitta volta os dadinhos né Volta, entra ai Eu sabia que você faria isso Eu não sou bom com o Bart Não sei jogar pra ele não Ih Ta melhor em daria isso Ta melhor em daria Ah, ta tomando uma É horrível Alguém. Amém. O que é que ele vire, do cara? Não sei se não... Não sei se não é que ele vai fazer. Não sei se espalhar do vídeo. Caramba, eu mandei o link do meu canal, ninguém se inscreveu no meu canal Eu já volto e depois vamos ver se eu não sei o que você quer Olha, se eu cair eu volto, tá? Porque meu terceiro tem um adversário problema no LoL Toda a pessoa começa a jogar LoL E ele reinicia Tá passando por dentro Olha a Cyndra lá 5 pra 0 Primeira de Lambda no top A metade perdeu E aí E aí E aí E aí O que é? Contra o que você? Contra o que? O que é isso? É só isso. Obrigado. Ai, é ralhão Oi, oi Tô fazendo a mesma coisa que eu fiz de tweets Que? Tô fazendo a mesma coisa que eu fiz de tweets Tô fazendo a mesma coisa que eu fiz de tweet Quase agora Vou carregar vocês Tá, isso, alguém tem que carregar Ou pra vitória ou pra derrota Eu sou aquela que carrego pra derrota E vocês tem que me carregar pra vitória É isso aí Eu sou o Faker Ah, cudei Você tem que se ligar nessa flecha Ah, desculpei Sério Ué, flecha, lança 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 Você liga nesse gelinho aqui E você aprecia detalhismo e como vocês Cadê aquele gelo que você viveu? Cadê aquele gelo geladinho? Cadê aquele gelo geladinho? Cê só vê um garotinho Pericons, drogas liberadas. Nossa, essa risada da lua. Estragaram essa c... Ai, é tão fofinha. É muito fofo agora. É irritante a voz da risada da lua. Eu falei, mas é muito irritante. Irritante é respeito. Eu não vou dar escuta dele agora. Eu vou lá. Preciso de escudo, eu sou um dedo. Essa medalha parece ser uma grande habilidade. Nossa, que é ruim. Não acerto. Não acerto. Não acerto. Parece que se eu estiver. Parece que se eu estiver. Que lindo forte. Caído. Caído. Coado. Coado. Caído. 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 Baído. Caído. O Zed do Sunset não dá dano Não dá dano Não dá dano Não dá bom tomar Olha isso Caramba, aqui tem Ai, virou tigrinho, tá meio tigrinho Ué A gente tá morta Isso é chato, meu Muito bem, o caminho é sempre um beijo A gente tá morta A gente tá morta Perdição 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 Um aliado foi eliminado. Não vai ser hoje, hoje não. Não ouviu. Não vai ser. 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 O time velho eles desistiram. Cadê o resto que eu tirei? Cadê? Todo mundo caiu. Valeu Valeu E aí E aí Ah mano Droga E aí E aí No mato e no mato e no mato tem ela que a cabida daqui é um filho Já estou lá. 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 Já estou lá.